Fala carona, tá no ar mais um podcast, mais um episódio aqui do Auto Ranking pra você acompanhar a notícia do mundo automotivo, pra você ficar por dentro com Jorge Moraes, Bruno Vasconcelos, Rodrigo Barros que dá por aqui, que não para de viajar por essa equipe viaja, viu gente, mas como viaja e a gente traz muita informação nesse episódio com o apoio da JBS que tá aqui cedendo esse estúdio pra gente, hein Bruno? Nosso belo estúdio, daqui caiu também um evento especial que a gente vai falar É, você vai falar do Nordeste Cachorro, tá? Por aqui, contando a história porque tem Fiat Strada pra gente falar, tem lançamento do Território que tá acontecendo e a gente vai mostrar tudo isso depois dessa vinheta que tá muito legal Bruno Vasconcelos, tá pronto aí? Pronto Então, estamos prontos aqui pra falar de Fiat Strada. Gostei do que eu vi dos modelos Turbo, Ultra e Ranch Copiou a receita da Toro e de fato, entregando a proporção do Pulse e do Fastback o carro se posiciona como um produto melhor Facelift também foi benéfico O novo volante tira o aspecto de MOB da cabine A gente pontuou muito bem E acredito eu que a Strada vai continuar como líder desse segmento de picapes B, compactas Vou posicionar a Montana mais na rabeta da Toro, tá? Encontrando ali a Toro Endurance Que inclusive é mais barata do que a própria Montana, né Bruno? Tá cara demais essa Chevrolet, não? Tá, mas ela tá posicionada realmente da forma correta Entre a Estrada e a Toro Agora, a Estrada Turbo era o que faltava, né? Na gama da campeã de venda, da líder Voltou a ser líder agora Voltou a ser líder, hein? Nessa quinzena, não sei Ainda não é lógico, não é efeito do Turbo que não chegou na loja ainda Eu só queria ver como é que a Volkswagen vai Justificar Uma queda vertiginosa de 16 mil polos Pra menos de 5 ou 5 mil, né? Eu vou procurar sobre isso O Rodrigo vai ficar atento a essa receita De como eles fizeram a mágica Pra poder trazer isso aí O Polo se tornou o carro mais vendido Dois meses seguidos Praticamente isso, Rodrigo Exatamente Mas como é que vai cair A gente vai explicar isso depois no podcast Mas você fala da Montana Da Estrada Turbo Então, enfim Acho que a Estrada não vai ser afetada pela Montana Como já não está sendo, né? A Montana tá vendendo menos que a Saveira A gente já falou isso aqui da outra vez Mas a Chevrolet acertou nessa versão SR Que a gente tá testando agora E vai sair vídeo no canal em breve RS, no caso Da versão RS Da Montana E ela tem um visual bem acertado Agora o preço, né? 152 mil reais Já bate, como você fala Na Toro Endurance Porque esse cliente busca um pouco mais de vaidade, né? Traduzindo aqui Que eu acredito que a Montana RS É um produto melhor do que a Toro Endurance Sim Mesmo agora com a linha 2024, tá? Mas a Toro Endurance é uma voltada mais pro trabalho, né? Realmente pra quem precisa carregar aí mais carga E a Montana é totalmente urbana É uma picapezinha boa de dirigir Motorzinho bom que sobra no carro Sobra barulho também na cabine Melhor que o Tracker, né? Melhor que o Tracker Melhor que o Tracker A suspensão é mais bem ajustada nela Agora eu queria saber como é que é a Estrada Turbo Como é que ela anda Como é que ela se deu bem com esse campo Mas um grande lance Ontem a gente tava dirigindo a picape Montana, gente E quando a gente exige desse motor 3 cilindros da Chevrolet Ele grita muito na cabine Grita, grita e vibra Ele vibra demais O motor da Fiat não vibra E não grita Ou seja, eles conseguiram uma acústica E talvez um calço Que permite que o motor Não interfira na base do painel Não chegue ao volante Além do isolamento acústico Acho que tem que ir ali um calço Alguma coisa Enfim, um mancal Ou que seja Que evite que a vibração chegue mais forte pra dentro Isso é obra da engenharia Chevrolet Montana tem uma suspensão melhor Mas a evolução da picape Estrada É bem reconhecida na combinação mecânica Turbo E falo pra você que é o seguinte Tem equilíbrio Resolve a vida de quem quer que seja A vantagem pra Montana nesse ponto Se a gente for comparar É que lá a capota elétrica é um item opcional Na estrada eles estão desenvolvendo uma picape Que inclusive vi na Automec É algo mais sólido em três etapas Uma picape vai ser um fechamento diferente Porque a capota marítima A capota marítima é o grande calcanhado Aquiles da picape urbana Porque como ela está muito exposta A estacionamentos Porque as pessoas usam na cidade muito E no seu negócio também Que tem de nego Passando a faca na picape Naquela lona, Bruno Eu acho chato Aquela capota também De tirar De colocar Nada pra Isso não é daquiles A capota elétrica Resolve a vida de todo mundo Entrega segurança É um produto mais caro Mas que eu sempre recomendo Você ganha conveniência, né, Jorge? Totalmente conveniência Você ganha um porta-mala Na picape O Rodrigo falou bem isso E espero que a Saveiro Entregue algo melhor Nesse ponto A Saveiro vai ser lançada Apresentada por esses dias Na Enxeta E a gente vai acompanhar isso Na Volkswagen A Saveiro já chega Novamente defasada, né? Botou 1.6 É um facelift Um produto E plataforma do Gol, né? Então precisa mudar isso Vamos usar a plataforma do Polo aí, minha gente Pra fazer uma picapezinha A MQB tá na área Tá disponível Inclusive pra uma próxima geração de picape Que acredito eu Que a Volks vai investir A partir do ano que vem Aquela que a gente viu Lá em 2018 Não, isso aí Salão do automóvel Todo mundo se encheu de esperança Que picape linda Médio compacta Ali Essa é uma rival pra toro É Mas enquanto isso Não acontece Vamos de Oroque 132 mil É a versão da estrada No modelo turbo Ultra Ou Ranch Depende do mimo Do acessório Coisa que você vai ver lá no Instagram No arroba Jorge Moraes Você acompanha Acho que é um produto acertado É Entre comprar um Pulse Uma estrada Eu ficaria com a estrada Turbinada Eles pontuaram bem Tô sentindo falta Daquele botão de partida Que é montando a entrega Viu, Bruno? O Pulse Não tem Isso, exatamente É a plataforma É a plataforma Você vai lá Coloca o botão de partida Não, é na chave A estrada é a plataforma Antiga da Fiat E o Pulse É a nova E vende, né? Como vende Brasileiro adora Impressionante como eles resolvem isso E tem uma edição especial também Da Fiat Estrada, né? Pois é, falou bem aí 25 Ediziona 1025 unidades 1025 unidades Tá falando italiano agora, né? Pois é, achei bonito isso aí Como é dessa versão aí? Sai de Olinda Cheio de moral Agora eu vou falar De Peixinhos Para de Johnny De Johnny De Johnny De Johnny De Johnny especial São 1025 unidades De um carro completo Numa cor especial Numa pegada Que a Stellantis Tenta, enfim Aplicar tudo aquilo Que eles fizeram de certo Nos seus modelos Da concorrente Jeep Porque Fastback Também concorre com Renegade A gente vai entender isso E por falar De Jeep, Bruno Comando é com o motor 2.0 Da Ram E acabou Finalmente chegou ao mercado, né? Motor do Wrangler Todo mundo adora falar, né? Motor do Wrangler 272 cavalos no Comando E finalmente o Comando Vai ter força Na versão gasolina Não é flex É gasolina Mas realmente Não faz falta Nesse tipo de segmento A questão da motorização flex Quem quer força Agora eu não sei Se a Jeep Vai fazer uma versão Mais forte Esportiva E vai manter o 1.3 Ou se vai abandonar totalmente O 1.3 vai ficar No Longitude Que é o carro de entrada Eles acabaram de lançar Certamente A versão nova A versão que sepulta Qualquer intenção Do consumidor De comprar um Compass Porque ele vai ver Um Commander Melhor Maior Com acabamento São 7 acentos Praticamente Por um pouco a mais Hoje custa 195, 199 mil Vai aumentar um pouquinho Quando chegar a 24 Mas é melhor 2.0 diesel Continua firme e forte No Commander Mas esse 2.0 Gasolina Nós falamos aqui Para valer Assumimos a notícia Porque o povo Não gosta de enfrentar A notícia A gente enfrenta O Commander Já vende bem Então agora Com essa opção De motor mais valente Porque o motor 1.3 Casou muito bem No Renegade Isso não dá para mentir 1.3 ele sobra No Renegade No Compass já falta E no Commander Então o motor Andava com giro Lá em cima O consumo Ia para as alturas Então agora Vai ter essa opção Que vai acabar Sendo mais econômica Mesmo sendo um 2.0 De 270 cavalos Vai andar bem E se brincar Vai beber menos E sofre justamente Quem está na estrada Com esse motor Porque você Carro aí Com 7 pessoas Bagagem Não dá conta Mas agora Território O que vocês vão achar dele Chega no final do mês Final do mês Enfim Acho que dia 28 A 30 A apresentação Do Território Acontece Agora Durante a semana A gente vai acompanhar A chegada Desse carro Você está vendo Imagens Para quem está acompanhando O novo Ford Território Eduardo Silva Que faz os trabalhos técnicos Aqui do nosso podcast Está exibindo aí Para você que está acompanhando No YouTube É outro carro É outro carro Totalmente diferente Pode até botar uma imagem Do antigo Do novo Para a gente comparar Inclusive está cheio Da versão do antigo No showroom ainda A galera vai ter que Correr para vender Vai ter que dar o carro Bônus 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 E mais bônus Para levar o território Onde eu estive conversando Com o presidente Da HPE Mitsubishi Suzuki Do Brasil Que é o presidente De tudo Mauro Corrê Ele já teve Por Ford Por Fiat Por Kaoa Sherry E o Mauro Ele falou Ele falou justamente Sobre a chegada Desse híbrido Plugin Que vai ser Um SUV Mas eu tentei arrancar Ele mais alguma coisa Jorge Mas É um alt-lander É um alt-lander Plugin P-heavy Vai chegar lá Com a tomada Depois eles vão lançar A L200 No final do ano De 2024 Aquela L200 Polêmica Com aquilo à frente Com aquela traseira Vai ser aquela Ele disse que é bonita Está indo para o Japão Agora em outubro Também conversar Com a turma da Suzuki Porque ele precisa crescer No mercado brasileiro Vai ter Tudo que a gente vê A Suzuki tem bom produto E a gente não vê Na rua tanto Porque ele tem volume Como a gente viu O Vitara antigamente O Vitara revolucionou Os SUVs do Brasil O que ele falou Jorge eu tinha volume Então Mauro Corrêa Falou que vai falar Com o Suzuki Lá no Japão Vai tentar trazer Mais volume Tudo que eles fazem De bom no Jiminy Tem voltado Para o outro lado Como voto de aplausos Eles aprovam isso aí E você que esteve lá Na HPE Você que esteve no Catalão Na fábrica Rodrigo Sabe do compromisso Dessa renovação A rede está sendo separada A loja Suzuki Vai estar junto A Mitsubishi Mas no modo Conceito Y Como Peugeot e Citroën Mas vão separar bem Esse produto E trazer mais grife A Mitsubishi Que é isso que ele quer entregar Vamos esperar O que é que vai acontecer Por parte dos japoneses Ele bate muito Nesse conceito De qualidade Chegaram os 5 anos De garantia agora Do produto Assim como a Toyota A Toyota sai na frente E entrega isso Está vindo Quando a gente fala De Toyota Para você ficar atento A notícia Esse lançamento Vai balançar O lançamento Da Toyota Que vem aí Gente A nova Picape A nova SW4 Novas Hilux Em versões Superiores A SRX Eu ainda não sei O nome da versão Mas ela vai ter A frente da Diamond Para a SW4 E para a picape Hilux A frente Da Gazoo Race Então isso Vai ser uma bela frente Imponente A Toyota Não vai cochilar Nesse ponto Assim como em setembro Setembro Anota aí Chegado em outubro Comecinho de outubro O novo Corolla Que é o Corolla Facelift E eu vou revelar Um assunto aqui Para que vocês fiquem Atentos No começo do ano A gente tinha falado Sobre a calibragem Na motorização Do Corolla Não vai haver Bruno Do híbrido Vai continuar Com 122 cavalos De potência Não vai a 140 E eles vão Isso é uma matéria Que a gente vai Explicar no UOL Eles vão Melhorar a eficiência Do produto Mas não teremos Corolla Mas a eficiência Já é ótima No produto Que falta de potência Não teremos Corolla Mas lá fora Todos os Corolla Cross agora saíram Com motor de 140 cavalos E no Brasil Na próxima geração E acho que o Corolla Cross Ele vai ser o primeiro Da turma No facelift Do modelo Que acontece em 2024 Barra 25 E tomara que eles Tirem aquela marmita Do escapamento Agora muito esperado Também é o Yaris Cross O Yaris Cross É o grande carro 2020 Esse que eu estava falando Que vai balançar o mercado Porque vai chegar Com um padrão Toyota E um SUV compacto Que falta na gama E quando a gente fala Padrão Toyota Né gente Simplicidade Confiabilidade Confiabilidade Poder de revenda Absurdo É um negócio impressionante Os japoneses conseguem Quando você entra no Suzuki Jimny É a mesma coisa Vai no Nissan Você vê aí o efeito Frontier O efeito Kicks Né O quanto os japoneses Conseguem consolidar isso Conservadores Mas confiáveis demais E quando a gente sai Bruno Dessa faixa Do mercado generalista E ingressa no evento Que a gente fez por aqui Que foi o Nordeste Cachou Inclusive Instagram Nordeste Cachou Nordeste Cachou Acompanhar o como aconteceu A gente teve o apoio total Incondicional da Ara Do Samoa De todo mundo que encontrou No destino final Altas surpresas Não, se você não conhece ainda A Vila Muro Alto Vila Muro Alto E tem os restaurantes Que tem Nossa Que lugar especial Genine Ricardo Toda a equipe Estão de parabéns Vocês estão de parabéns Aquilo ali É o melhor empreendimento De Muro Alto Na minha opinião Representou exatamente O valor que a gente queria Aos nossos convidados Com super carros Avaliados Milhões de reais E alguns casos 50 carros Que representavam 50 carros Que comboio Que comparou a cidade A zona sul 40 milhões de reais Fácil Fácil Ainda sobra troco Fácil Uns 40 milhões de reais Sobrando troco E o comboio liderado Pelos Raval HCGT Belo carro madrinha Que foram os carros madrinha E padrinho Porque a gente junta tudo Com a DTSA Dando esse suporte Silvana Mendonça Bruno Tudor Luiz Henrique Essa turma A gente fala do nome das pessoas Para que a gente multiplique Como aqui na JBL Eles apostaram Os Saulo Eles que se comprometeram também Acreditaram no evento E agora Foi só o começo Vai ter muita coisa boa Esse ano ainda Se você perder o primeiro E agora Só no ano que vem Não Esse ano Está em novidade Nordeste Cachorro Vai envolver muito mais coisa Além do que passeio Então fica ligado no Instagram Que vai sair tudo Primeira mão lá E lógico No Instagram E Jorge Pé exótico Caramba Super B Caramba Que é parceiro da gente O Vitor Wagner E lembrando que tem a parte social Super importante Porque confesso a vocês Aquilo que eu tinha prometido A todo mundo que participou Nós iríamos ganhar menos Do que a instituição de caridade Que recebeu nossa doação Exatamente Ou seja Nós somos quatro pessoas envolvidas Mais um suporte Mais um custo de operação E quando dividimos o nosso dinheiro O dinheiro Não era o mais importante Era o evento que estava nascendo E a parte maior Ficou com o Lar das Crianças A creche que a gente apoia Lá no Cenáculo de Maria E é desse jeito Que a gente tem que fazer Para que mais pessoas Se comprometam Em cuidar das pessoas Cuidar das crianças Dos mais velhos Das pessoas que precisam De cuidado Independentemente Da política Da assistência Dos governos Acho que é o compromisso De quem tem mais um pouco Doar mais um pouco E o brasileiro O brasileiro é muito bom nisso É o lado social Da gente O Desca Show realmente Deu um show nisso E a gente vai mostrar O resultado dessa ação social Também no nosso Instagram Vamos A única parte Do auto-ranking Assim Que a gente comenta Falando uma parte Mais tranquila É que Eu tenho Um torcedor de Santa Cruz De férias Aqui De férias E um torcedor do Nauta Que não sabe o que fazer Quase de férias Mais dois jogos Pode entrar de férias Também Quase de férias Enfim A vida por aqui Continua desse jeito A gente tem também No fim do mês Lançamento da nova geração Do Mini Bruno Em Munique Vamos para o salão de Munique Trazer as notícias O evento antecede Ele fala vamos Mas quem vai é ele É na primeira pessoa Eu vou ali para Camaragi E ele vai lá para Munique O Vasconcelos Vai acompanhar agora O lançamento A prévia Que vai ser o grande lançamento Do Megane Até que no Brasil Finalzinho do mês Finalzinho do mês Tem também Os 30 anos daqui Tem muita coisa aí Nos próximos 30 dias Filho do mês Quem vai para Silverado? Silverado Silverado na Expor Inter A agenda está cheia De novidades Vou chegando também Vou chegando A X30 Rio de Janeiro também Estarei lá No Rio de Janeiro Certamente o Bruno Vai estar por lá gente Porque eu Acho que estarei indo Para o salão Detroit São novidades Que a gente vai acompanhar Por aqui Vai traduzir Tem o apoio de todo mundo E é isso que a gente traz aqui A notícia A informação O debate E quando nós podemos Sempre trazemos convidados Para estar aqui No AutoRanking Queria eu Estar morando em São Paulo E ter a oportunidade E a condição De estar trazendo Todo mundo Para cá Para conversar com a gente Mas isso vai acontecer Porque a tecnologia Permite isso Não estranhe Que no próximo programa Jorge aparece aqui Um casacão de pele Lá em Munique E a gente aqui Daqui a dois programas Eu acho que vai acontecer Isso aí No casaco não Porque lá está no verão Então vai É no calor mesmo É Corta vento Olha aí Caramba gente Olha aí Eu não sei nem o que é isso Mas tudo bem Corta vento ele sabe o que é isso É um casaco mais leve Que se adapta à temperatura Do corpo Olha aí Você tem um lance De performance aí Mas para a gente colocar Rodrigo Rodrigo Você está aí Na mamata Porque vai dirigir Um monte de carro Da Mercedes V Pois é Jorge Tem um evento agora Coisa chata Essa semana aí Da Mercedes Eu vou dirigir Muito carro da Mercedes Faz tempo que você não faz isso Faz Faz tempo A mamata está aqui Ou está na Folha em Pernambuco Porque Bruno é o seguinte Na Folha a gente só via Rodrigo Pelas notícias Do portal da Folha Turma da Folha Grande abraço Mas com Jorge Moraes O cara vai para o mundo Está na lua já De peixinhos para o mundo Acho que é o seguinte O próximo encontro dele Vai ser com Elon Musk Essa é a real Porque tem filha nascendo Tem coisa acontecendo O podcast da gente Vai ficando por aqui A gente se encontra No próximo episódio Vou atualizar vocês Do que vai rolar Durante essa semana Em São Paulo Porque tem também Um evento super bacana Da Range Rover Eu vou lá No Rosewood Que hotel massa Vamos começar lá Vai ter Ford Com Território Território Em seguida Anchieta Planta da Anchieta Com Volkswagen Saveira Vai ser uma semana Bem cheia Rodrigo está indo Aí Mas vocês vêm O Bruno está se preparando Ou seja Acompanha Porque a notícia Está aqui com a gente Lembrando a vocês Que lá no Instagram A gente postou também Uma notícia Que você vai ter que procurar Um pouquinho mais Sobre um fake news Que a gente combate Eu queria encerrar O podcast Com essa informação Quando uma senhora Pegou o transponder Da chave Do contato O contato Essas chaves presenciais Tem um transponder Lá dentro Uma espécie Uma peça preta Uma peça preta Que ela aproximou Esse transponder É como se ela Tivesse tirado A carcaça Da chave Ela tira a carcaça Eu vou dar um exemplo Aqui Ela abre a chave Aqui e tira a carcaça Aqui dentro Tem um sensor E foi dar um sensor Chamou de imã Ela chamou de imã Encostou no botão De ignição Da picape Hilux E ligou o carro Aquilo É um baita De um fake news E se a Toyota Descobre O autor Daquela obra De contra-arte Tem que processar Bruno Exatamente Tem que acabar com isso Ela encosta o transponder Porque ele está sem energia No caso Então ele tem que encostar Para poder pegar Mais Para que fazer O que é que se ganha Fazer isso Cementado pela pilha Ele vai lá E tem que encostar Para poder o botão Da partida Imagina gente Se todo carro Botão Com imã Você abrisse E ligasse o motor Seguradoras quebravam Outro dia Pois é Não faz sentido Então a gente está explicando aqui Reforçando para você Duvide de tudo Que você vê Se você não tem uma fonte Confiável Duvide Duas vezes Muita gente aí Muitos influenciadores Que não são influenciadores E não tem responsabilidade Muita gente Que não é jornalista Não se diplomou Porque o fato de diplomar Ajuda Contribui Porque a gente sabe Construir um texto Construir informação E sabe entrevistar E ouvir os dois lados Que é a base Da nossa profissão A base Que não pode deixar De ser Esquecida E não soltar um vídeo Sem ouvir Sem falar por nada Então vamos Verificar os fatos Verificar os fatos É isso que a gente faz No AutoRank No UOL No Automotor Nas nossas redes sociais Tá bom pessoal? Tamo junto Até a próxima Tchau gente